Uma pesquisa feita com 6 mil estudantes das redes pública e privada revelou que mais da metade dos alunos saem da terceira série do ensino fundamental sem saber o que deveria de matemática. Alexandre Garcia é o retrato de um país que vai ter muita dificuldade para crescer no futuro. Não custa repetir, Márcio, que sem educação não há salvação. Essa pesquisa foi feita com o nome cumprido, a avaliação brasileira do final do ciclo de alfabetização. É uma prova que foi aplicada este ano a quem concluiu o terceiro ano do fundamental. Uma avaliação feita, como o Márcio disse, com 6 mil alunos em todas as regiões do país, em 250 escolas públicas e privadas. As privadas tiveram resultado bem acima das escolas públicas. E no total descobriu-se que 44% dos alunos não aprenderam a ler e 57% não sabem fazer operações aritméticas básicas, como somar e diminuir. Aí eu pergunto, que escola é essa em que o aluno chega ao fim do terceiro ano e não sabe ler e não sabe somar e diminuir? Será a escola em que se passa de ano sem o saudável desafio de uma prova? Sem que haja obrigação de estudar e de ensinar? Sem que se avaliem professores e alunos? Sem o aprendizado de que a vida que vem pela frente vai testá-lo sim no emprego, na profissão? Fica difícil acreditar que o Brasil seja o país do futuro se não se basear na absoluta prioridade à educação. Existem ilhas de boas escolas. E boa escola é aquela que tem bons professores. Aqui em Brasília existe uma escola pública em que os alunos leem. E lendo, aprendem a falar. Eles sabem construir frases. Eles se comunicam. Eles aprendem a pensar, a raciocinar, a criar. Vocês viram aí imagens da hora do recreio. Na hora do recreio eles leem. Depois pegam os livros, levam para casa. Bota na sacolinha, leva para casa. Onde eles viram coautores dos livros. Imaginam ambientes, personagens, tramas. Viajam longe. Esses terão futuro. Agora eu pergunto com meninos e meninas que não conseguem ler, nem somar, nem diminuir. Será que não se pratica um crime de lesa futuro?